E aí, vamos lá, eu quero os chutes, quem é o novo contratado da tropa? Ó, as dicas que eu dei foi, ele já foi da tropa, tá? Há um certo tempo atrás Ele tomou PD junto com a galera do PVP naquela época, é... do Elipa, tá? Não sei se vocês vão se recordar muito bem E, cara, é isso que eu tenho de informação pra dar por enquanto Fechou? Até que pela mão certinha, que eu sou um cidadão de bem, né? Mel mandou 5 reais, nem Italia, nem Mandraka, nem a minha, ela e a meu, suas fura, olho é da mel, a única Ó, um maipão do amigo, tropa E aí, malandragem? E aí? Olha, que isso, amigão, tá com a voz mais grossa? É, pô Que isso, é o quê? Como é que é? Puberdade? É verdade, né, pô? Que isso, hein, pai? Caraca, eu acho que não vou nem te reconhecer com essa coisa aí, amigão Curtiu, curtiu? Caraca, mena, ó Quer se apresentar, tu, cara? Quer falar teu nome aí? Pô, pô É o Vini, né, pô? Vini Vini do Monster Vini do Monster Mais velique Pode crer, mano E aí, tá pra rolar na parada? Fechamento mesmo na função? Qual é a cena? Verdade, na mesma Dessa forma, então Bora aí que nós vai trocando aí, né? Cheguei E aí, tu... Já tá... Já conheceu alguma coisa da cidade? Chegou hoje? Qual é a ideia? Explica aí Não, cheguei agora Tá com as paradas aí? Telefone, celular, rádio, bagulho e tudo ou nada? Só o telefone Só o telefone Passar ele na lojinha de roupa Já colocar a mochila Pode crer E aí, nós já dá um salve lá na favela pra... Conhecer a tropa, fechou? Vizão Toma, toma, toma Tu na agora? Eu vou lá na favela Apresentar ele pra rapaziada Fala aí, meus amigos Ô, depois que eu continuei pequeno e você ficou grande, você me abandonou, hein, cara? Cadê você, amigo? Você nem mandou a mensagem mais Ah, é que antes... Antes nós era pequenininhos Pô, falei bom dia na rádio e você nem falou nada Que dia? Hoje? Acabei de falar bom dia na rádio É, meus amigos, nem na rádio eu tô, besta Deixa você também, eu vou arrumar outra pessoa pra mim, entendeu? Ah, é, desse jeito então Não tá me dando atenção mais, não Entendeu? Onde é que você tá, moleque de bosta? Tô aqui na favela, me busca aqui Na favela? Demorou Tá, tô brotando aí, pé, pé Levantar a mão pro alto, quem gosta de... E os amigos da Tramontina ainda existem aqui? Ih, cara, isso aí já falha há muito tempo, papai Capaz Capaz, é, tô te falando Qual é, Thiago Oliveira? Fala, manhã E aí, veio aí pra resolver com o mano, qual é a ideia? Vou resolver com a mina lá, ô zero A mina tá aí? Ah, então demorou Vai lá, dá um salve lá Deixou Resolve lá Eita, matei Cadê a rapaz... Ué, cadê... Eita, eu acho que passei por cima do teu pé, hein, mina Não peça, você passou dentro da cabeça dela, véi Calma aí É, vamos lá Esse aqui é o Vini Fechou Tá entrando aí como membro na família Contratado aí Pra rapaziada que já conhece Pra quem não conhece Ele vai se apresentar aí Ó, falar teu nome, teu vulgo O que você quiser aí, Vini É, meu nome é Vini, hein, rapaziada Quem não me conhece aí Alguns já me conhecem É... É isso Tem muito o que falar, não Onde você achou esse duro aí, véi? Salve, louco Beleza Então, aí... Beleza, isso aí é o Vini aí, ó 2G Não sei se tu lembra dele, 2G O Vini É, entrou na... Saiu da puberdade Ou entrou, sei lá Tá com uma voz mais grossa que a minha agora, meus amigos Sei lá Qual a ideia desse maluco Pois é, vai tá brotando com a gente agora Novo membro da parada E é isso Só pra apresentar pra vocês, fechou? E vai ter outro olheiro Que vai tá brotando aí O Rian deve apresentar ele aí logo menos O nome dele é Skank, né, ô Rian? Isso Então, já pra deixar todo mundo aí ciente Fechou? No mais é isso Depois do Nióbio, só o outro Depois do Nióbio, só o outro No mais é isso É, Vini Entra no rádio aí com os moleques Passa o rádio aí já pra ele E boa Vocês vão... Pera aí, é Todos aqui lá pro Nióbio? Como é que é? Sim, deixa eu fazer uma pergunta, rapaziada O bagulho vai começar agora Alguém que foi escado não vai conseguir, mano Vai começar 11 e meia Amelo Amelo não vai Vai na Mektonar o carro Vou lá agora Já vou levar o Vini pra ir comigo É bom que eu já apresento Como é que tá a parada pra ele É o Guilherme aqui? Isso Caramba E isso Oi Que isso? Oi Caralho, você não tá titando Você não tá pra empinar desse tanto, não? Oi E aí, meus amigos Dá um totózinho aqui Bate aqui, ô seu burro Você não tá vendo, não? Você bater assim? Direto? Não Pede direitinho Pede direitinho Não, pede direitinho Pede direitinho Pede direitinho Pede uma mãozada No meio de sua fusa Que eu vou pedir Levanta a mão pro alto Quem gostar de você Toma, toma, toma Lembra da leva bambuzada? Aqui é milão, menino Rapaz Tô cagando dinheiro Levanta a mão pro alto Quem gostar de bucete Tá ligado? Tenta achar essa música aí pra nós É da deboche Não, não É um Lamborghini Modelo novo 2024 Nossa senhora Seu burro Não virou concessionária Mas deve ter virado burro, né? Porque, pelo amor de Deus Pra não saber que carro é isso É sacanagem Ai Essa roda aqui tá bonita Ê, vai bater em mim Ê, mecânico Seu burro Essa roda aqui tá chave Tá em mil Levanta a mão pro alto Quem gostar de você Vem Opa O que que é, mulher? Ué Vai botar meu carro aqui em cima Por que, fia? Ué Ué, então pronto Vamos dar uma volta de guincho aí, ué Ué, louca da linguiça Tá doida, é? Ei Que isso, Lele Que que é isso, Lele Desce o caminhão Desce o caminhão Desce o caminhão Gente, que perigo Que isso? Cadê a polícia? Não, não desce vocês dois não Vocês estão sequestrados, mano Um monte de fuzil aqui na cara de vocês Mano, saque esses caras aqui de dentro de vocês, porra Bora Bora, vai, 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 vai Que isso, meu Cristo Rapaziada, onde é que vocês estão? Dá com o caminhão aqui, vocês aqui, ó E ó Tá, além da galera do Nióbio Não quero saber, Paísão Pouca ideia Não tá entendendo, repete Pavela Pavela? Sobe um rádio aí, sobe um rádio aí Quem não tá na fa... Faz o seguinte, é... A rádio de cima é do Nióbio Só acompanha, só acompanha Rádio 32... 375 375 Quem não tá no Nióbio, 375 Sim, sim Não é pra passar rádio não, comédia Não é pra passar rádio não Ué, vem botar então a arma na minha cara Tô dentro do blindar Vocês vão fazer o quê? Vou fazer... Tá duvidando, eu vou te jogar dentro da água Filha da puta Então me joga dentro da água, então Então me joga dentro da água, então Conversa a direita, rapaz Tá duvidando, você tá duvidando? Você tá duvidando? Vocês estão armados aí, rapaziada? Se eu te pegar, vou te encher de tapa Sua comédia Pera aí Mano, o bagulho é o seguinte Os cara sequestrou... Caceta, esse carro roubaram, menina Não faz isso não, tá doente, é? Vai chamar a polícia Vai chamar a polícia aí, ô Deu pra entender já, miserável Pega a visão Os cara tá sequestrando nós É... Vão passar... Tão passando a entrada dos roxos agora Sentido... Mano, mas eles estão em muitos Eu não sei se vocês vão dar conta, rapaziada Tô no P1, mano Calma aí, rapaziada Oxi Tá, pega a visão, ML, ó Então... Vamos passar a cassino agora, tá ligado? Mas ML, são muitos, tá? Cuidado aí quando vocês forem... Então, pera aí Tão alternando rota Calma aí, calma aí Alternaram a rota, pera Eles vão entrar na favela, se pá É, penha, penha Não, M3 é tudo deles, Duque Eles estão em uns... Cara, uns 10 carros, eu acho, velho Tá, eles já entrando pra ver Vai confiar na habilidade do carro mesmo, irmão? Tão, tão entrando Vão entrar agora Fala, vagabundo Fala, vagabundo Fala Vai confiar na habilidade do carro mesmo? Sei de nada, pai Sei de nada Sei de nada E se não me soltar Eu vou botar pra quebrar em vocês, hein? Vou botar pra quebrar Eu vou botar pra quebrar Solta nosso carro aqui E outra coisa E outra coisa Papo é reto Vocês estão usando a mecânica Pra fazer sequestro lá dentro Nós vai chegar e vai botar... Tá achando ruim? Suave Tá achando ruim? Procura ter os direitos, irmão Não chora, não Não chora, não Suave, suave Tô um pouco me fodendo pra tu, quase Demorou, demorou Tá chorando Aí vai pegar lá dentro Vou pegar lá onde quiser E acabou, fio E aí? São... Eles estão em quatro blindados aqui Só comigo Uma moto E tem acho que mais dois ou três carros Entra nessa porta aí, ó Vê se tem alguém lá dentro Seu burro Você não tá vendo o bagulho aí não, véi? Passando também aí em cima? Tá Passar só a cara ali, seu palmo Eita Pra que ser grosso assim, seu bruxo? Nossa, pera aí, Mel Ele entrou numa coisa aqui Calma aí Cara Não bate não, não bate não Não bate não Não bate não Não, não é Não é Penha, é quem? É Malta Segura a porta, tá fechada Mano, tem que ter muito cuidado Porque tipo assim Sai do carro, vocês dois Bora Vamos, caralho Sai do carro Sai do carro Vai varar, tropa Não quebra, não quebra Não vai descer Sai tu também Sai tu também Desci, desci Ele desceu aqui os três, mano Tropa, não tinha o que fazer, mano O cara ia varar e ia matar nós Mas já passei logo pros moleque, tá suado Vou tirar teu fuzil aqui Peraí, segura aí Segura aí Não é blindado não, tropa Eu descei na favela, mano Carro vara Aí eu vou Vai, eu vou ficar lá dentro Pra os caras varar e matar eu E aí acabar todo o RP Os moleques já sabem a lock Foda que eu acho que vai ser complicado eles entrarem aqui Onde que é essa favela? Tem ninguém, não? Ô, ô, Fred, tá ligado? A hora que os moleques já tinham decidido Eu vou ficar lá dentro, tipo É cabeça, né, rapaziada? Calma aí, rapaziada, segura Tá ligado o bagulho do esponho? Onde tem aquela... Papo reto, mano Muito feio, velho O Silvio com adesivo de BMW, velho Tiriza que é essa, velho Papo reto, esse carro é feião Vocês fizeram... Olha, vai e a... Suave Você compactou assim, rapaz Você é fechadão, moleque, eu sei Não compactou com nada disso Que eu fiquei PJ E aí, ó Quem é na voz? Eu não sei, né? Tá de máscara Caraca, o que você tá gemando, mano? Ô, tira o fuzil desse, mano De cabelo vermelho aqui, ó Se não for que eu passar minha cara no bagulho Eu vou passar a sua Pra ser legal a de ser comédia Teste, tira o fuzil do IBK Que eu não tirei não Você conversa direito, rapaz Agora você quer conversar direito, né? Você é o fanabeto? Você não tá dando conta Fonabeto, velho Fonabeto? Você é o fanabeto? Esse menino aqui de cabelo vermelho Que tava com o celular Ei, tira o fuzil do IBK aqui, ó Não tirei não Tira o dele aqui, ó Lá, lá tu vai tirar a rádio lá Suado, suado Eu nem sabia desse lugar aqui, rapaziada Que boqueta, né? E é o mesmo lugar que o povo Levou a gente lá Quando tu for Quando tu for Sai da rádio E aí, tu vai passar a rádio Vai falar pra ninguém fazer nada Senão tu vai morrer Ela tá entre os tubos aí, ó Suave, suave Eita Até eles entrarem aqui Já deu muito tempo Pra gente meter uma bala aqui na tua cabeça Suave Grita pra ela Ela tá no primeiro tubo Ela tá no primeiro tubo Vem cá, desalgemar ele Dá um gemelar, amor Ele vai passar a rádio aí, então Desalgemer ele, vida Dá um gemel aqui, amor Tem muita gente que é a hora pra se render Amor de um anão feliz Eu já tava atrás dela já, porra Vai, bora só Tira tanto da morrer, filho Bora Ó, rapaziada Eles estão comigo aqui, tá? É... Ô Zero, fala pra eles que a gente tá com... Faça mais, eu Bora É, é, fala isso, fala isso Suave Eles estão com um de vocês aí Falaram, viu? Tá Fala que tá com a mina Fala que não soltar Eles estão falando que se fizer alguma coisa aí vão me matar aqui, tá ligado? Não, mas aí fala que nós vai fazer com a mina aqui também Fala que nós tá com a mina aqui Suave Eles falaram que estão com a mina Já passei a vez Posso sair aqui? Manda soltar a mina Mandar soltar a mina? É Aí eu não sei se vocês vão querer, né, querida? Aí se não quiserem, aí eu já não tenho o que fazer Ó, pega a visão Alguém tem carro aí pra... Ela falou pra vocês soltar a mina aí Fechou? Ela falou não Você vai falar pra soltar a mina Você vai falar Não é eu que tô mandando, ué Você vai falar Eu que vou mandar pra todos os moleques? É, você que vai mandar Fala, pode soltar a mina Não sou mais zero não, pai Virei pião da tropa Bora Então, eu acho que a mina passa na rádio pra vocês soltar a nós Vocês aí soltar a nós É, é E aí Vocês vai soltar a nós? Agora eu quero saber Vamos lá Vocês não é dono da mecânica Não Calma Essa aqui é a nova 01 Essa aqui é a nova 01, ela? E aí, nova 01 da tropa? Achei que era a JC, né Mas a JC não é Eu tô desenganado Mano Mano Já mandou os moleques da QTA Já mandei já da QTA, pai Deixa eu falar aqui E aí, galerinha, deram o QTA, e aí? Tão perguntando aqui É, 34 é nosso, Azul? Deu o QTA Calma É pra falar o que? Eu não tô entendendo Tá muito bagunça na rádio Quiseram um buceta aqui Tá Fala direito aí Mano, direito Ela pediu pra eu falar direito Fala pra eles da QTA, porra E falou pra dar QTA aqui, entendeu? Fala pra eles da QTA daqui Já falei Você tá mandando a QTA, tá brotando o pessoal aí Tem carro da nossa escota, tá chegando mais Tá, ó, ela pediu pra dar em QTA Senão vai matar um dos dois moleques que tá aqui comigo Fechou? Essa é a visão aí Fala Tá achando bem engraçado, né? Não, não tô achando engraçado não, cara Tá achando engraçado Tu me pega aí, me pede dinheiro Ixi, me pega? O que que é isso? Ué, eu peguei o dinheiro E eu peguei o dinheiro Ué, dá de devolver Esse é o problema Ué, o cara tá pegando minha algema pra minha algemar Tu é folgado, hein, mano Oxi Vai, devolve minha algema aí, vaga Vai, mata não, ai, ai Vai, mata não, mata não Pô, mas tu vai pegar minha algema pra minha algemar Tu é folgado, hein, mano Se eu quiser eu vou pegar tudinho Vai, vai pegar tudinho O cara acabou de roubar minha algema pra minha algemar Ah, velho, nunca vi um negócio desse Uai Eu tô da torta aqui Eu tô da torta aqui Eu tô da torta aqui Aqui, ó, tô tranquilo O que que tu quer? Tu quer o dinheiro de volta? Mano Não, calma, 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 calma Agora eu vou te matar Rapaziada, rapaziada Eles vão me matar Se vocês continuar Ai, ai Não mata, não mata Ó, ó, escuta Escuta, escuta Dá QTA porque os caras vão me matar aqui dentro Se vocês não dá QTA, fechou? Já falou Ó, matou um dos mil lá Não, não, não Mano, eles estão matando os moleques aqui dentro Rapaziada Eles estão matando os moleques aqui dentro Já mataram o Vini Dá QTA Dá QTA e tenta negociar Fechou? Dá QTA e tenta negociar Pronto, pronto, pronto Já matei um Já matei um Já matei um deles aqui Não, Beca Se eu não fizer isso Os caras vão matar o Vini Acabou de morrer, velho Pronto, já mandei dar QTA Tá suave, já mandei dar QTA Agora eu vou esperar a ordem lá de fora Acalmou, paizão Caraca, o nosso já foi já Ah, não Tá em cima da mesa Achei que ele tinha ido Sacanagem Caraca, o moleque chegou hoje, mano Vocês já mataram o moleque, mano O moleque chegou hoje Olha a recepção, velho Caceta Aí é foda, hein Enfim Tu me sequestrou aí um tempo atrás Gente, eu tô pedindo A meia hora pra me tirar É só o Zema pra eu sair da rádio Essa menina aqui é quem? Na facção Só pra mim saber Eu tô ficando surdo Zero um Zero um? Da onde? Vem cá Vem cá Eu não sei Tu é filha da JC? Não Não? Ruiva, eu gosto Solteira Você não? Não gosta de ruiva, não? Odeio, eu tenho um pavor Ui, coragem Isso aí tem cara de coração Coração reprimida, hein, menina Mano, calma Não mata não, não mata Não mata, não mata Mano, mas eu já falei Rapaziada Dá QTA e para de matar Os cara vai matar o Mitch aqui agora, mano Não pega o corpo dos cara Porque os cara tá falando Que se pegar os corpos e não devolver Vai matar eu e Mitch aqui dentro Vou ser menor Tu vai sumir, fio Bora Sacar lá no automata Minha amiga Dory Viz aí que os cara se rendeu pra nós Tá, ele falou que vai devolver Vai soltar os corpos aí Vai devolver? Manda soltar o amigo legal lá Visão, então O negócio é o seguinte Tu vai ficar me sequestrando aí Não me desaljembrou, velho Que eu saí da rádio, velho Ai, tira o nome daqui, velho Não, pena Eu não tô escutando porra Nenhum porque não tirou essa porra da rádio, velho Vem aqui, vem aqui Deixa eu tirar Deixa eu tirar aqui Se relar no meu anão O bagulho vai ficar doido O que vai ficar doido? Escreve os braços aí, minha filha O que vai ficar doido? O que vai ficar doido? Se você vai morrer junto Menina, eu tô gaguejando, menina Eu tô gaguejando tu, dona Eu tô achando que tu tá gostando de mim Quer me dar uns pega? Como é assim? Ai, sai daí É, JC, essa menina tá muito saliente para o meu lado, hein, JC Os caras derrubou o corpo? Essa pantufa dela de... Pode falar, pode falar, colega Ah, tá Achei que você ia ficar da vez em cima dela Pode falar, colega Eu ia esperar Enfim É... Então, o negócio não vai ficar assim não, né? Tu vai, me sequestra, pede dinheiro Aí depois me sequestra de novo, pede dinheiro Sei lá o que aconteceu Deixa eu só mandar a localização aqui rapidinho Oi, 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 oi Soltei, soltei, soltei Tá de boa, tá de boa Mano, a próxima gracinha Eu juro que vou tirar uma bala Suave Tá de boa Que isso, JC Você teria coragem Pior que você já me esmaiou, né, JC Sim, com certeza Você lembra de ter esmaiado aí? Ô, JC, você é muito agressiva, JC Pode falar Foi mal Oi Menina, se pinar e acertar na minha cabeça Tu já sabe, né? Vai Sem nada Ai Seguinte Você quer sair daqui vivo? Quer sair daqui vivo? Suave, fala Então, eu quero que você me pague dois KK Visão? Posso ver quanto eu tenho dinheiro no meu celular? Que eu acabei Você deu azar Porque eu acabei de gastar 300 mil Do céu, o dinheiro de ontem E eu acho que não vai ter mais dois KK Posso olhar aqui meu celular? Posso olhar? Ô, Dubey, vai ali atrás dele Ficou olhando o celular dele Ó Cara, eu tenho exatamente agora Um milhão E um milhão só É isso aí mesmo que ele tem, galera? Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Eu vi Se eu não me engano, eu vi 1,800 É, porque só o meu dinheiro Tá louco Ele pegou um Um e meio, né Os dois milhões vai ter que ter Pra ele sair vivo, né Você ainda vai perder tudo De qualquer jeito Ah, então vamos Então, pra matar lá Porque não vale tudo isso, né Não, brincadeira Para, menina Não mata, menina Não mata Ó, essa miserável Que tá com a cara de quem tem um Uma Miriam Bamba Só que eu já gastei hoje Fala direita, ô, pilanta Por quê? Você vai chamar ela de quê? Na tira, não Essa menina tá boa Mano, pera aí Quem é essa menina aqui? Calma aí, me apresenta essa menina Não te interessa, não te interessa Volta ali Vamos morar, mano Tá muito da pra frente ela, Passa Olha aí, JC, vai deixar Então, tu pegou Tu pegou um cacá e meio o meu ontem E aquele dia, outro lado Pegou mais dois cacá Peguei? Tô lembrado Ah, outro dia Ah, pera aí No dia que eu peguei dois cacá Tu vai querer contar? Cinco dias atrás? Cobrança de mais de uma semana? Não pode, tá? Não pode, tá? Eu acho que assim Só pela raiva, assim Que eu passei ontem Eu acho que você Tá me devendo aí Pelo menos um cacá e setecent Escuta o braço aí, ô, filhão É isso Tu vai sair daqui vivo Tu vai sair daqui vivo Quando pingar um cacá e setecent Aqui no meu celular Como é que tu tirou O pano da boca aí, ô, criança? Eu tirei aqui, ó Aqui, ó Ah, então pode botar de novo aí Bota aí de novo Pode colocar Ah, então deixa eu botar meu instrumento aqui Que é melhor pra tampar a boca dele Brincadeira Aham Deixa eu botar aqui Tem o paninho aqui na tua boca Aqui, meu Boa, vai ficar quietinho aí Tá, vamos lá Vocês querem um milhão e seiscentos, certo? Setecentos Aumentou? Não Um milhão e setecentos Tá, eu vou te dar Isso aí é bichinha pra você Ô menino, ô Pede pra vó de apito Ei, vó de apito Cala a boca Cala a boca e vó de apito Calado, calado Se você não tiver Você tem membro Você vai mandar cada membro Mandar o dinheiro E vai fechar no um milhão e setecentos E vai fechar no um milhão e setecentos Quem é que é essa menina, velho? Não, é da tua conta Peraí, peraí Deixa eu tua mãe negociar, hein Tua mãe? Ai, tua mãe Ah, você é filha Ah, menina Pelo amor de filha, criança Querendo botar moral em uma irmã, Ju, pô Mano, tu vai ficar falando assim da minha filha? Ué, é, morro de apito Não é criança, não Me balei Ai, não Ai Calma aí, tropa Uh, qual que é? Esse cara vai me desmaiar mesmo, é Dá licença Calma aí, calma aí Tô de boa Mano, eu não tenho um milhão, eu pago um milhão, velho Então tu pede pra alguém E a criança aqui, tem quanto? A criança, a criança tem quanto? Aí pergunta pra ela Sou pai dele, pra saber o Pix Deixa eu tirar da boca aqui Tirei Ô, o que foi? O que vocês querem? Ai, o dinheiro que ele tem ainda é meu, tá? Você tava com o pano na boca? Eu tirei, eu tirei, colega, eu tirei Não, mas ele tava com o pano na boca, não Ué, mas Você grita tanto que eu tava com os ouvidos tampados Oxi, mas tu tá algevado, tá com a mão pra trás, tá caro? Não, eu tampo as orelhas no automático Ah! Tipo, uma porta-garagem, entendeu? Eu não tenho nem 10 mil na conta E se tiver de pagar alguma coisa aí, eu pago meia Mano, eu tenho um milhão, velho Tá, então tu vai arrumar um milhão e setecentos Tranquilo, você se sai daqui, quando você me pagar? Visão? Um milhão e setecentos Calma, eu tô vendo, eu tô vendo o celular Se tem ou não tem Vai lá olhar o celular dele Já foi, já, não, já veio já Cadê tu, criança? Olha com o que que é na conta aí, filha Já tá querendo dar um cheiro aqui no meu cangote aqui, viu, JC? Pode olhar aqui, ó 5 mil Odeia, roiva Eu acho que tu Olha teu celular e transfere o dinheiro Eu acho que tu Levando a decepção amorosa, hein, menina Nunca tive Já teve, já teve Tira a mão do celular da mãe E se não teve, vai ter comigo, entendeu? Nunca na sua vida Coragem Ei, JC Bora, puxa teu celular e transfere o dinheiro Calma, novinha, relaxa Calma nada JC, é o seguinte, JC Eu tenho um milhão, JC Você não tem um milhão Eu tenho um milhão, JC Aí eu posso ver que o meu escria Mas eu tive um milhão e meio ontem Eu gastei Trezentos mil agora só na blindagem Só? Na blindagem? Mas eu duvido que tu tava Eu duvido que tu tava Pior que eu tava zerado Quando eu te roubei, eu tava zerado Por isso que eu fiz aquilo Dois Ué, eu fui na outra pista Pode ligar E o Pit me atendeu Tá, pode me matar Pode me matar Pode ligar pro Pit Absoluta Liga pro Pit E pergunta O BK acabou de fazer uma blindagem aí, Pit Se ele falar que não, você pode me matar Mas fala a resposta dele antes Que ele tá meio bravo comigo Se ele falar que não, você pode matar até eu Deixa eu falar Deixa eu falar Eu também não tinha dois cacá Quando tu me sequestrou aquele dia Tá, então eu peço Beleza Tá, menina Você e Vordia Pito Cala a boca aí, Vordia Pito É, Vordia Pito? Caraca, tá mandando a menina calabou Ué, cara Que porra é essa, tio? Não me mata Não, não tira nele, não Não, não tira nele Eu vou atirar no pé pra ficar mal Não, não tira nele, não Não, não, era brinco No pé pra ficar mal Já tomei tira, já tomei tira Eu vou morrer, menina Eu vou morrer Não faz diferença Isso mesmo Cara, menina malcriada, hein Família, família Tinha que ser filha da Beijunsturquia Pra ser malcriada Tá vendo, JC Tá me escutando? Sério, eu vou tirar do som Não me rela, JC Toma Brincadeira, para aí, para aí Para, para, JC Ai Ó, ó Ele tá perguntando Pô, JC, calma aí Calma aí, o colega vai me desmanar Aí, ó Verdade? BK fez o quê? Fala de novo Só foi arrumar o pneu Mentira, mentira, mentira Ó, se ele falar isso é mentira Não, eu vou ligar pra ele Ele tá mentindo Tu não vai ligar pra ninguém Tu não vai ligar pra ninguém, não Tu não vai ligar pra ninguém Porque ele veio aqui falando Pergunta quanto deu Pergunta quanto deu Foi fazer uma tonagem aí Pergunta quanto deu a tonagem completa 300 mil Ou se o Pit Se o Pit falar que ele não fez a habilidade Ele mandou se fechar a mecânica? Ah, que isso Pô, sabe que é um cara muito foda, né? Chama o Pit aqui Chama o Pit aqui também Pra cobrir isso aí Tipo assim, ó Hipoteticamente falando, vô Se tu pudesse fazer um negócio Pegue assim Pô, esse cara faz um negócio pra mim Não, não faz isso não A gente tá puto comigo Não faz isso não A gente tá puto comigo O que o senhor pediria pra mim? Cara, eu peguei ele no Dark Não faz isso, cara O Tapinha, mano O Tapinha na orela Ele tava assim Coloca a mão nos seus peitinhos Nos seus peitinhos geladinhos Valeu, valeu A gente veio fazer nisso Valeu, vô, valeu É, não O Pitzinho no Dark É esse Ele foi lá Fez uma blindagem de pneu Não O reparo Deu 300 mil Tá, deu 300 mil tudo Não foi esse valor que ele falou, não Pode pegar Meu carro não tá aí Vê se meu carro não tá tunado completo Acabei de tunar lá Ele falou que não deu 300 mil não Tá vendo que ele tá falando Cara, então o Pit é um cabaço Mano, saída que eu vou matar ele Já tô logatizando Ele tá puto com a turma É, porque ele tá puto Por isso que ele não tá falando a verdade Enfim, não quero Não quero Não quero Me sentar na papa aqui com você, não Eu quero Um KK700, é isso Dá esse jeito aí Um KK700 Tá, eu posso entrar na rádio E tentar pedir, Eugênior? Pode Ah, um KK700 E o corpo da rapazada Que o teu pessoal levou Tá ligado? Não, ela não vai ficar com a gente Tá no rádio, tá? É isso aí, JTC A cada 10 minutos aumenta Assim JTC, mano E é sério Sério que a menina da JTC É verdade? Não, eu não tenho nada a ver com isso Não, mano Eu não levei corpo de ninguém, velho Galera, a JTC e empresas Tá pedindo 1.700.000 aqui Pela minha cabeça Eu não entendi Você fala comigo, hein Não tem que ir pra parte da empresa É, cara A JTC e empresas Já vai acabar isso aqui também Tá ligado? Vai parar de piadinha A mecânica não é uma empresa Ó, é de beijão de Turquia JTC e empresas Isso aqui Mas não é teu voo com JTC O cara acabou de chamar de JTC aqui, velho Tô, entendeu? Vai Te tratando na moral JTC, não JTC e empresas JTC e construções E LTDA JTC e LTDA Toma Ai Nossa, ficou de bandido Esse nome dessa empresa Nós tá com três Eu consideraria meu carro nessa empresa Suave, vou passar Então O bagulho é o seguinte Agora nós tá melhor Nós tá com três de vocês, entendeu? Se não me liberar, nós vai matar os três Fechou? É Acho que não, hein, Beto? Eu acho que não Mas aí não funciona assim, né? Se você não liberar eles Você vai morrer É assim que funciona Vai liberar eles? Não vai? Vai liberar? Tem um ponto, né? Posso só te... Limpa aí, Raul, um minuto Posso só te adiantar uma parada Os três que o outro rapaz ia adiantar Já tá desmaiado Pra nós vai mudar nada Oi, Emy, tá aí? Tu tá aqui Tu, 01 da faca dos caras Esse é um chato pra caralho aí Fica a história, mano Eles querem um milhão com o meu cachorro Meu cachorro foi dois pão, não Mas não está com três deles aqui Vamos Agora, pô Só cala o dedo no botão desse cachorro Se eu não sair chorando Você vai ver É, que fofinho É, que fofinho Vai negociar de que forma? É quase o mesmo tamanho É um milhão e setecentos Você falou aí E os três corpos da rapaziada O cachorro em duas patas Fica maior que a nua Já tô perdendo meu tempo aqui Já tô precisando ficar estressada Calma o coração, calma o coração JC Você tá chegando o carro na porta aí Você tá mirando não, Almoço Você tá muito nervoso, Urs Entrou, hein? Entrou, entrou aí, ó Ui, ui Tá entrando aí, ó Vem pra cá, vem pra cá Ui, entrou, entraram Ui, qual vai quebrar aí? Ui Toma Ai, meu Deus Que isso? Mata eu não, menina Já morreu, vai pra lá Não, não, não Mata eu não, mata eu não Vai mandar eu vir pra cá, gente Entra, entra Entrar onde? Ai, meu Deus No buraco? Do MIT? Qual buraco? Vai fora no meu buraco Não vem entrar, não Ui, qual buraco? É fora entrar aqui, mulher Vem cá Você, sua vozinha Chega mais em mim Vem cá, moça Doutora Princesa Mano, não tô falando contigo não Eu vou passar a fita na tua boca aqui Tu tá com ciúme tu, né Tá guardando ela, né Ela não te deu moral Pois é, ela deu moral pros cria aqui, entendeu? Deu moral o pane Mas na pinta do jogador aqui, vagabundo Ó, roivinha Ai, cara, que elas gostam do ruivo Esse ruivo falso, hein Sarado Estatuado Que isso, mano Esse ruivo falso, hein E aí, teixe Já pediu tua filha em namoro, tá, pai? Minha filha mesmo não Cadê a Milena? Tô filha mesmo? A Milena solteira Terminei Terminou? Terminei Galera, pode botar pra quebrar Invade aqui E é isso mesmo É isso? Brincadeira, brincadeira, brincadeira Peraí Tava fazendo rádio errado Tava fazendo Vou falar com eles aqui agora Rapaziada Fala, Victor Mano, faz o seguinte Transfere 700 No meu Bagulho aí Tá ligado? É... Essa mina Vai te passar Ela não tá de novo E eles não estão passando ML, se ela me passar Vocês invadem aqui E mata geral Tá ligado? Eu tô zelando pela minha vida Eu só não quero morrer, entendeu? Dinheiro independente É, eu consigo segurar aqui Até meia noite Bem de boa Tá tirando o carro, não? Tá tirando Mano, os caras não vão passar Da principal aí Porque tem blindado Tá ligado? Então... Pra ela primeiro Tá ligado? Não quer trocar ideia De jeito nenhum Tá, faz o seguinte Transfere os 700 mil E eu vou passar o dinheiro pra ela Fala alto aí, caralho Fechou, ele vai me transferir Os 700 mil É... Vou te mandar 1 milhão e 700 E aí, é pra fazer o que Depois disso? Vai me liberar? Quero... Quero os moleques primeiro Depois de liberar Eu vou perguntar Se eles têm o corpo dos moleques Eu acho que eles não têm Fechou? Vocês têm o corpo dos moleques aí? Então ele tava negociando comigo Com um bagulho que ele nem tem Nesse? Mano, os moleques Tá vivo O JCE Ninguém tá morto não O menor dela tá vivo O cara tá vivo Quando os moleques Me ligar Falar que tá tudo certo Que eles estão bem Aí eu te libero Ela tá pedindo Ela tá pedindo pros moleques Ligar aqui pra ela, hein Os que tá vivo O máximo é entrar na rádio, né É É, o que dá pra fazer É entrar na rádio É, falar aqui Ele falou que vai botar As pessoas pra entrar Na rádio negociação Tá, e aí se ele tiver Que o Mário Apontada na cabeça Do moleque Mas vai tá vivo, não vai? Não, mas aí Eu quero eles Eu quero eles Eu quero eles Eles pegaram aqui Eles vão trazer Aí vocês estão querendo Muita coisa Aí vocês estão querendo Muita coisa Então pronto A sua cabeça não vale Isso não Eu te mato aqui Cadê o donão? Eu levei pra lá Porque o pessoal Tá entrando aí Eu valei um pouco menos Antigamente eu valia um pouco mais Valei um pouco mais? Tá, né Então você não tá valendo nada Ultimamente Aí, tá, aí Saquei Acontece Agora se essa novinha Aqui quiser, né Se não se pega mais tarde Quem sabe a gente não Não, lógico que não JC Nossa, vocês mataram meu amigo Isso aí é papo de sacanagem Ele morreu Porque eles começaram A matar os meus lá fora Esse aqui tá fedendo já Vou falar pra matar Um de vocês também, viu? Já matou três Eu só matei um Se eu quiser matar três Aqui, deixa igual A gente só matou ele Porque matou todos nós E aí? E aí? Aí eu não sei de nada Aí se matar mais um A gente mata mais um E vai liberar o corpo do meu também, viu? Só pra avisar Sim, senhor Sim, senhor Suave Quero meu dinheiro É só isso que eu quero, velho Desde o começo Tá, meu algemário Como é que eu vou transferir, fia? Sorry Tá, mas Beleza Se eu transferir aqui Já vai me liberar O que é que tem que fazer? Isso aí A gente tá começando A conversar Entendeu? É que aí o negócio Já saiu do controle, né? Não era pra ter saído do controle Você que pediu Eu quero os três moleques Pegaram os moleques aqui Eu quero os três moleques aqui Tá Deixa eu ver aqui Vocês entrou na rádio aí Pra ver se a rapaziada Tá viva? Aí Tá vendo aí? Aí Oi Rádio da negociação, né, colega? Ó, menina Se você ficar comigo Eu já te ensino a negociar Porque tua mãe Tá foda É tua sorte que ela Fica negociando Por isso que você já tava morto Há muito tempo Não tava nada Tu é só Tagarela, tu Tu é igual o bate-papo da UOL Só fala Papo é reto Ela é que nem cachorro de fazenda Só lá É Eu acho que não tinha Eu não tirei não Não tirei não Menina Tu gamou no meu anão Tu quer um anão, tu? Pera aí Eu acho que ela quer um anão Eu tenho um Não seja por isso Eu compro um anão para você Tenho colombiano Tenho um anão mexicano Tenho um anão com dread Que é nesse estilo aí Que isso, cara Você quer um anão da malta? Eu te arrumo um anão da malta Caralho, anão da malta Você quer um anão? Você quer, ô Jazz? Um anão da malta? Depois a gente fala de valores Eu te vendo, anão da malta, pô Ela tá querendo um anão Gamou no meu? Anão da Turquia? Ah, mas aí é pra ela, né? Pro cachorrinho dela Ah Não, não, obrigada Não, né? Vou te mandar, menina Se tu me matar, na moral Que eu vou te pegar no inferno Papo reto Quem desenrola 700 mil Desenrola mais 300 Não, 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 não Aí já não tem mais negociação Já tá dois papos Já tá dois papos Um, um KK e 700 Vai, bora Um KK e 700 Qual o Pix? Eu tô olhando teu celular aqui Visão Pix aí, 528 Pum Xgrila, mandei no Pix errado Aí, pô Mandei no Pix errado Aí você desenrola mais um KK e 700 Jazz Scouts Por que você não bota assim J C Toma, toma Mas se é Jazz Scouts Por que o vulgo é J Se era pra ser J S Qual que é o vulgo da sua filha, J C Qual que é o vulgo da tua filha? Já passou o dinheiro aí? Já passou Agora eu quero os corpos do meu E aí? Amiga Esses um milhão é só pra liberar o cara que tá desmarrado Ah, tá Ah, então me devolve Pode me matar aqui Ela tá rindo, ela tá rindo Não, mata não Mata não Só quero que você me desalgema Pra eu beber água Você tá falando? Não tire a fita da sua boca Tadinha Precisa beber água aí Tadinha, ela já tá com pena de nós Novinha Novinha Decora meu contato aí 157155 Depois que eu saí do sequestro Nós negociamos um encontro Abra a boca aí, Ana Tá, eles falaram que vai trazer os nossos aqui Só que é o seguinte JC, me passa meu número pra tua filha Que ela falou que vai me dar um salve Depois pra nós Fazer um encontro Ei, rapaz Tu falou que iria, hein, rapaz Nunca que eu falei Primeiro que se eu tivesse teu número Eu já tinha conseguido Ah Tá me chamando de fácil? Aí se eu digo que uma mulher é fácil Eu sou cancelado eu Aí um homem pode ser chamado de falso De fácil De falso, sim De falso também Ah, beleza Beleza Tá suave Então ela tá suave Só que a gente tem... É depois que eu digo que uma mulher é rodada Estou errado Ah, fala Ai Você fala aí Olha o que que tu fala aí Opa Seguinte Deixa eu te falar Só que a gente tem um problema, né Não tem como eu te soltar daqui E aí a gente continua aqui dentro Ah Ah, ninguém me falou isso Antes de eu pagar 1.700.000, né, bandidagem Oxe, eu vou te liberar Não falei que eu vou te liberar Lembra que você falou pra mim ontem, BK? Lembra que você falou pra mim ontem? Lembro de nada Eu não tenho... Mamou Você vai mamar de novo, relaxa Eu não, eu tô bem paz Enfim, a gente vai te liberar A gente vai te liberar Tá suave Respira É isso E aí a gente vai sair daqui com você Você vai passar rádio Que não é pra ninguém seguir Ok? Suave A gente vai te deixar em algum lugar Vai mandar localização pra eles Eles vão lá te responder Não, nem ferrando De boa De boa Fechou então o texto Imagina Olha, eu tô ativando de novo Ele tá armado? Você, né Ele tá armado? Eu estou armado Você quer pegar minha arma? Pegaram sua arma? Olha aí, ó Tão quebrado aqui Nem tem arma nem pros funcionários Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não É, tá Vem cá Vem cá, vem cá Não, pera aí Deixa eu pegar ela Ela quer minha arma Deixa eu dar minha arma aqui pra ela Pera aí Eu também quero tua arma Eu tenho mais arma aí? Eu tenho mais arma, besta Também quer Você quer também? Então, pera aí A minha arma é G3 Fatate G3 Fatate Pegar sua arma por quê? Isso é uma arma? É, pega lá Não, eu tô Não, vai nada Ele me deu uma lanterna Lanterna de arma Eu também tô armado Liga na faca na minha mão Eu vou passar a faca em todo mundo Só pra gente finalizar Se tem negócio aí Você quer sair daqui Eu também quero sair daqui Suave Pode falar Antes que eu faco Todo mundo aqui dentro Vai, pode falar Tira essa faca da mão Vou te facar, menina Tira a faca da mão Não se afasta de mim, não Eu vou te afastar Ai Beijinhos Menina, tá doida Gente, pior que não dá de tirar Não dá de tirar Eu te juro Te juro, eu escateei Pera aí Pera aí, pera Meu teclado desligou, velho Beijinhos Pronto, guardei, guardei Não dá de guardar Eu fico com a mão pra cima Não dá mais de guardar a faca É porque tem muita poeira aqui Muita poeira, muita poeira Tá, é o seguinte Tu vai passar a rádio E vai falar que a gente vai sair daqui Eu não quero ninguém vir atrás Se alguém vir atrás, tu vai morrer a visão A gente vai mandar uma loja Pra quem tá aí Eu vou pedir o contato dele É isso aí Alô, alguém me escuta? Ah, tô, tô Puxa a cor alta, botiga Ei, me encontra lá no heliporto Pra pegar o L Posso passar a visão? Pode Se tu passar a visão errada Seguinte Ó, pra acabar isso aqui logo, mano Eles vão liberar a gente, tá? Não é pra vocês seguir Fechou? Escuta o que eu tô dizendo Não é pra vocês seguir Suave? Demorou? É isso então Eles não vão seguir Tem ninguém não, tem ninguém não Mano, você sabe que o cara pode ter pedido o rádio nosso também já, né? Tá, eu digo pra rádio? Tu tirou essa panela da onde, cara? Não é Tava na estante Tava na estante Ué Da estante, minha amiga Você já viu o tamanho da minha calça aqui? Você acha que eu não posso guardar algo nela? Besa Rapaziada, a última vez, tá? Se você espocar Os caras vão me matar, mano Na saída Então, não poca E deixa eu sair na moral, fechou? Eu acho que eles mudaram de rádio Deixa eu ver aqui no grupo Tá ouvindo, né, Jason? Suave, mano Então, se pocar, eu vou morrer Eu já dei a calma Eu tô falando sério Avisa lá no outro rádio Já avisei todo mundo aqui Não é pra pocar nada E também não é pra seguir E não é pra seguir, tá? Suave Ué, cara Esse é um homem casado Mas tá ligado que a gente divide e multiplica, né? Caralho Caralho Caraca, vai deixar aqui Ou me arruma a sua filha Um dos dois Ô, Teixe Mas no papo sério mesmo Passa o número dela, véi Boa Cuidado que tem uma curva aqui Com o carro pula E a gente cai lá embaixo Ó lá, já foi um já E a beijinha os turquinha no P1, né? Essa anta Ô, sua anta Não sabe dirigir, não, é? Falei pra você Eu já passei renta nessa curvinha E cai lá embaixo Sei lá Tá aqui não Olha, de novo Ê, braço de dinossauro Beijinhos Eita Tinha um ali Ó, não foi eu que falei Não foi eu que falei Ai, não foi eu que falei isso, não Não foi eu que falei Recuperando o corpo Recuperando o corpo Ai Que susto Meu Deus do céu Tomei um susto Eu tava olhando pra trás A polícia Olha a polícia Eita Fuga Polícia Ai De novo Que isso Ué Sai daqui, mano Sai daqui, mano Ué, quem tá pro zaralho? Nós tá pro zaralho? Tá de sacanagem, né? Os caras aí Os caras aí, isso mesmo Te liga essa porra agora Eita Ih, a gasolina tá acabando Haha Tá não, tá não Tá sim Bateu de novo, lasco Que praga de motorista é esse, véi Vou desmaiar, né Nem de tiro, não É só tanta batida que tu tá dando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho, eu tenho Atrás do café Eu tenho Para aí Tenho Cuidado que isso aqui explode Ai Meu Deus do céu Mano, calma aí, véi Nossa, explodiu Olha o copo da polícia Eita, polícia Pô, eu quase desmaiei aqui, véi Falando na moral mesmo Não bate o carro mais não, véi A gente tacar o carro no posto Ele também Pular do carro e deixar eles aí, véi Vem grança de um túnel Dormiu com o tiririco, vagabundo? No trem nós pula Você tá pensando que você é o Paulinho louco, véi Que porra é essa, viado? O lado do carro, taca no posto com eles dentro Que tiririca que é essa, véi Madalope no grupo, mano Ó, se ligue Ela vai madalope lá Você não é pra mim E ir pra lá Fechou? Ah, não, não O pai não tem movimentação Vocês acham que eu não vou atrás deles? Troca Se vocês quiserem ser achados Vocês ficam parados aqui Toma, toma, toma E se nós não quiser? Ô, beijinhos, Turquia Diga assim, beijinhos, Turquia Não Tá os três desalgemado? Ó, desalgema nós Desalgema nós aqui, beijinhos, Turquia Não, espera aí Não precisa desalgemar ninguém, não Deixa eles desalgemado Entra nos carros, todo mundo Roleta, bora Beleza Você vai deixar nós nessa situação, já tô sem JC, eu te deixei desalgemada, JC Não, deixa não Eu te deixei desalgemada, JC Eu preciso da lock dele Eu preciso do número dele Número de quem? Meu número Véi, ó Vocês vai deixar nós nessa circunstância aqui É só você ficar esperando Que todos os moleques vêm te buscar, pai Visão, valeu Ó, o bagulho é o seguinte Vou pegar vocês Vou encher de bala Deus, é Que povo mendigo, véi Por que que me deixou desalgemado, véi? Não, não Tá comando o cu, velho Então, mas nós não morreram Eu vou passar essa bruxa Eu vou voltar a ficar grande O povo não tá me respeitando Que eu sou pequeno, véi Você tá sem moral Menor, nós vai fazer o seguinte Nós vai botar pra quebrar nesses caras, meu Não, eu vou mandar todo mundo, véi Vamos já adiantando aqui na pista Pior que o Vini tá aqui, né? Vai mudar nada Caraca, eu duvido Você dá conta de ferregar ele Não dá Será que eles mandaram a lock mesmo, véi? Se eles não tiver a mandar a lock É sacanagem Papo reto Ué, ué, ué Já pode, é cipoca Aquela M3 azul é deles Aquela M3 azul é deles Passa no rádio aí pra matar eles Rapaziada, M3 azul é deles Vai atrás, vai atrás vocês Vai atrás vocês Vai atrás vocês Não perde não Pede pra alguém vir buscar nós Vai, 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 ali Bota pra quebrar Alguém busca o BK aqui, rapaziada Vem, M3, vem, M3 Vem, M3 Entrei, M3 Quer pegar o Peloz? Já foi, já foi Não, tô algemado, tô algemado Ó, tem um dos nossos ali na frente O Vini, ó Desmaiaram ele Entra, Duc Ô, Duc, entra dentro Cabe 5 nesse carro aqui Ou jumento Ó, M3 azul, ela quebrou esse morro aqui Foi sentido send, mano Cipá Ou indústrias Passa a visão indústrias também Vé, eles levaram a gente Num lugar fechado Não sei se é a base deles, tá? Lá na barragem Cês viram onde é que era, né? É, é, Colômbia Ali é Colômbia Ali é Colômbia? Sim, sim É Colômbia Mano, os caras é tão duro Que eles pegaram meu rádio Minhas comidas Minha arma Meu Deus, cara Relaxa que eu fiz o mesmo Eu também peguei tudo Viado, eu e o Duc ganho Os caras subindo aqui Não, então me dá a arma deles lá Então Ah, mas aí eu já coisei Já coisei lá E é o seguinte Os carros X6 preta passam no rádio Eu sei alguns carros Passam no rádio aí, ó X6 preta M3 azul M3 azul já sabe já? Tão suave Tinha mais uns 3 só que isso Pode crer Valeu, dog Olha o pit stop, Mitch, ó Kraus Abre sim Abre sim a porta Abre não, rapaziada Abre não, rapaziada A gente tá com uma delas aqui Só pediu pra abrir a porta Rapaziada Só tenta manter o rádio mais limpo aí Tão falando muita groselha O que é isso, véi? Deu esse cara ali parar no meio da pista? É doido Então mata ela, então mata ela se ela não tiver a chave Tá metendo louco Já dá um tiro no pé dela, FJ Já dá um tiro no pé dela Sai daqui, sai daqui, dona Sai daqui, dona Você já chegaram a descer o elevador assim já, né? Já, já Pode descer o elevador Aí, foi mal, foi mal Deixa eu passar aqui Olha quanta arma na tua cabeça, minha querida A porta não vai Então vai pro inferno, então, capita Como que tá aí fora, rapaziada? É, mano, faz o 360 e fora, mano Que nós morreram o costo, véi Eu e Dom tão fazendo aqui Ó, faz o seguinte Só tira esses corpos aí, véi Da frente aí, esses carros Pra não atrapalhar na entrada e saída Helicóptero do lado de fora Helicóptero do lado de fora Vocês tão me ouvindo no rádio, rapaziada? Você respondeu que não Que acha que não é nosso Tão me ouvindo ou não? Tá indo o quaderno, tá ligado? Tá saindo, tá indo, né? Não tem que sair na rádio não Ô, helicóptero branco, helicóptero branco É nosso? Então é dos caras Estão fitando aqui na frente da MAC Vamos seguir esse L E esse carro aí, ó Qual carro? Aqui, ó, no morro Botou aqui em cima da gente, na direita Branco? Não, é escuro Era boa Eu vou pegar, eu vou pegar Lá em cima, ó lá Acho que é 5k É ele mesmo Eu posso atirar de PT Não, blindado não Sem visual, Mitch Esse Volatus é nosso, né? Ô, Pedrinho Pega sentido Montchilhead Foi pra lá que o L foi Tá, qual que é a ideia? Só pra mim entender Eles estão trancados naquela sala de ontem? Naquela sala, Rian? De ontem? Estão quantos aí dentro? Tem uns Uns quatro cabezas aqui dentro Uns quatro cabezas, peraí Tô indo Ô, querida Ô, querido Cadê a queridinha? Tá aí a queridinha? Ô, JC JC, você tá aí, JC? JC, meu pau JC Boa, boa, acho que matou Acho que matou Matou não? Boa, boa Filho da puta Seu falador do caralho Já tomou nas mãos já O seu lerdão Acho que ele morreu Acho que ele morreu Opa, meu mano Consegue aplicar tonagem No meu carro ali Por gentileza Meu mano Vai tomar no seu fundo Tá acertando Na casa do caralho, meu amigo Você tá ofegante Por quê? Você tá passando mal? Meu amigo Vai tomar no seu rabo, meu amigo Quer pagar de bordo, meu amigo Você vai infertar aí, amigão Cuidado, pô Tá respirando bem esse aí Profundíssimo Deve tá suando Que nem um porco Quer fazer o quê? Quer fazer essa cauda? Sequestra? Cara, então Só cuidado pra galera Que tá na frente da porta Pra eles não abrirem aí E acabam matando vocês parado Tá ligado? Mano, então Tem esses quatro aí dentro E aí? Tem mais do lado de fora? Qual é o informe? Muitos já? Já, já Ah, velho Vocês quebraram a porta do meu carro Aqui de novo, mano Pô, mas essa Essa mina aqui Ela tinha chave, né? Passa um kit aqui, Juju Consegue? Cara Tô no visual de uma Acho que Ah, tá M3 azul Não é que tá passando Pelesídeo agora? É nóis, é nóis Suave Cara, minha Porsche Macan Aqui esse pá, ó Branca Sentido Mac Alguém me busca no tablado da montanha Esse pá aqui é a minha Tá, Petrícia? Porque eles estavam usando Tá Voltou É, provavelmente Vou dar voz Acho que é ela mesmo, chat Perdeu Desce Bora, pai Malucão Você vai tomar, tio Desce Ah, vagabundo Tá achando que vai ganhar minha Porsche Rebenta Rebenta ela Tô malucão, tropa Nossa, ia dropar Acho que é ela, hein Cabelo vermelho Dentro do carro Capota não Carro de bosta Vambora Off-road, tropa Meu Deus do céu Que é isso? Cabelo vermelho Dentro do carro Cabelo vermelho Ela mesmo Perdeu Nossa, quase que eu morro Tu vai morrer Mexa o Kuzaru Errado Boa, 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 boa Vai tomar no cu Não, cara Vai tomar no cu Arrombado Tá suave É pra matar Não é pra deixar vivo Não, é pra encher de bala Pra perrepo Essa aí eu acho que é a filha, mano Nossa, eu ia namorar com essa mulher Ela tá aí dentro, né Essa aqui era a filha Essa aqui Oi Não, não, não Tá lazer, tá ligado Quem matou já foi, entendeu? Vai escapar da tropa Tropa Hora dessa Ah, e essa Esse carro é meu Quer ver? Vou até trancar Alguém pega aqui Certeza que é a minha, tropa Imagina assim Não mala Só que não era a minha, não Na verdade Eu acho que é a minha Mas, ó Falei que era a minha? É, meu carro mesmo Quem pega aqui, rapaziada? Qual o Loki? Na Loki a gente acabou de derrubar a rapaziada aqui Deles Ô, novinha Na moral Te dei uma oportunidade, entendeu? A gente tem um romance feliz Eu e tu Uma parada De mais pra frente, tá ligado? Casamento e os caras Nossa Pega aqui pra mim, mano Pega aqui pra minha macan Ô, Rexinha Faz um favor Coloca esses corpos nossos aqui Que tá na pista Ficando dentro do carro O Facão também Ajuda aí ela Ficando, por favor Só dos nossos, tá? Só dos nossos Bota ali no outro carro Ali Vou nem botar assim Porque eu não sei em qual I é Toda esses storage Nós estamos aqui na Rebel Nós precisamos de um mecânico Pra abrir isso aí Mano, acabou de subir o mecânico, velho Eu tô falando aqui Tipo cidade É Vai abordar isso Tá aqui ou vem cá? Quem? Mecânico? Não, né? É Ué, pode abordar Aborda e leva lá pra mecânica Pra abrir a porta Foi sentido Que eu prevejo Minha Será que vai ter um carro aqui? Tá aí no sentido Cidade apagada Mas eu tô com o Brasil Pega meu carro aí É a Porsche Macan Atualiza assim Onde é que tá o mecânico Acabou o freem! Nossa, o Matheus Trolei, mano Atualiza o mecânico aí Atualiza ele Ô, foi mal Foi mal, né? Você me perdoa? Acerta Quer que eu leve lá no hospital, mano Você leva? Foi mal, tá? Você me desculpa Você me desculpa? De boa, de boa De boa? Sério mesmo? Pô, eu tenho duas adrenas aqui, mano Se quiser Ô, mano Esse cara vai me denunciar Ô, velho Deixa eu levar ele lá no hospital, velho Não, pode deixar que eu leve Eu tô na minha resposta aqui Pô, velho Eu tô pedindo, por favor, mano Não, tá safe É nóis Tô, vocês estavam conversando tão bonitinho, velho Vou levantar o JC4 aqui Vai ficar bravo comigo, mano? Nada Tá tranquilo? Tava de quê? Pra quê, velho? Tá de boa, então Tá na prato Pode levar lá na moto, lá, carregando Não tem problema não Pode ir, vai Ele vai levar carregando, troca Deixa eu ver o que ele vai fazer, gente Pô, ele não era pra matar, não, troca Tipo assim, é a outra mecânica Eu acho, né? Aí, ó Ah, eu não vou dar gote Porque ele vai levar ele pro hospital Mas eu acho que esse cara vai me denunciar, velho Ah, eu ofereci ajuda, né, chat? Ele não quis, aí Alô E aí E aí, Bão? Essa porra aqui Você viu a sua filha? Eu não fiz nada com você Cumpri meu contrato E aí você vem e faz um bagulho O fim é triste O fim é triste O fim é triste O fim é triste da palavra de homem Ué, eu falei que ia matar você É a minha palavra Quando você saiu, eu falei Eu vou encher você de bala, Beijinhos Turquias Eu só não tô entendendo por quê Porque a única coisa que eu fiz foi pegar meu dinheiro de volta Com juros, porque eu só peguei um milhão e meio Eu nem pedi todo o dinheiro Você não devolveu E meus crioujo tá igual o Pitbullouco Você vai ter que dormir dentro Beijinhos Turquias E uma hora nós vai pegar um mecânica aqui, ó Vai abrir a porta E nós vai pegar vocês, ó Entendeu? Essa é a visão Se você quiser Pra nós sair aqui da mecânica Agora eu quero 50% dela Ah, você não é dona da mecânica, né? Mas daí você reservou uma sala aqui dentro da mecânica, né? É o quê? Você quer se entregar, Beijinhos Turquias? É bom ela se entregar Não sei, deixa eu pensar Se entrega Não Se entrega Que eu e meu mano da Bloody não vai te matar Não vai me matar? Não Talvez a gente mate Ah E por que que eu me entregaria? Tá você e mais quantos aí dentro? Interessa Eu quero saber por que que eu me entregaria Porque senão você vai ficar aí até 50 dias seguido Não, mas eu me entregar Ou fica aqui até 50 dias seguidos Vai mudar o quê? Mas você não vai ter comido Uma hora a comida acaba Uma hora a água acaba Você vai morrer Aí quando acabar A gente vê o que a gente faz Ah Sacou? Mas eu tô bem suave aqui Tem um sofazinho Ah, eu também tô bem suave aqui fora Eu ó Já matei mais de 10 mecânicas aqui Depois disso O negócio vai ficar feio Tá na rádio? Tá na rádio? Ah Já tá passando Pois é Pois é, eu tive que matar sua filha Cara, eu não queria matar sua filha Cara Tá vendo? Seu marido tá aí dentro também? Seu marido morreu Ué, porque eu sou interessado na vida dos outros Ué, entendi Porque se você tiver agora viúva Nós pode se dar uns pega, tranquilo Ah, tá bom Quem divide, multiplica Beijinhos, tu quer parar com isso Não Aí tu já se entrega Nós já conversa Cara, você não vai morrer Tá ligado? Todo mundo sai feliz Se eu me entregar Você dá a tua palavra Que eu não vou morrer Tá, depende Tem quantas pessoas aí dentro? Não sei Não, então Você me ajuda, pô Fala quantas pessoas tem aí dentro Que a gente conversa Por que você quer saber o que aconteceu? Ué, cara Cara, eu preciso saber quantas pessoas tem aí dentro, colega Não vou te falar quantas pessoas tem aqui dentro Tá, pensa um pouquinho se você quer se entregar E daqui a pouco você me liga, fechou? Eu não vou me entregar Não vai? Você tá ligado Que persistente você, hein Petrícia falou que já tá com preguiça de você aqui É, pode falar pra ela que eu tenho mais coisa que eu vou fazer Oxi, o que que eu tenho com Petrícia? Olha, Petrícia falou que você não é nada, Petrícia Eu não preciso dar ela pra beber não Eu tô bem suagem Caraca, ela falou que você não é nada É que na cidade, que se depender de você Ela fica nada Você não vale nada para ela Pois cala aí Tô falando da minha vida, ué E você tá indo aí lacrar nos seus ouvidos E a lacrada dela Eu gosto Chama ela aqui Chama ela aqui, chama ela aqui Fala com ela aí, tchau Eita, olha Ih, lacração Lacraia Você é louco, chamou de lacraia Você que não é nada, amor Você é conhecida como Beijos Turquia Ninguém sabe nem seu nome Agora Petrícia Vai pra qualquer mulher, filha, que você vai saber quem é Na vida Relaxa, relaxa na vida Vem aqui pra mim Não, deixa as mulheres a eu, sou o Farrão Oxi, sua lacraia Você me respeite, viu Você vai me respeitar Pra mim, você é somente uma empregada da mecânica De resto, não te conheço Tá se escondendo por quê? Desconhecida Random I'm so sorry Virou meme no bagulho Virou meme no bagulho Passando vergonha Passando vergonha, filha Nossa, que coisa mais O hype que tem é porque virou meme Não te conheço, continua sendo nada Oxi, quem tá vindo falar aqui comigo é o outro Aceita, Beijos Turquia Eita, pia Você pra mim será sempre Beijos Turquia Bota a cara, caralho Bota a cara, bota a cara Bota a cara, filha da... Cês vão dormir aí dentro, pô Cês vão dormir aí dentro A gente fala uma coisa, Beijos Turquia Falando o quê? A gente fala uma coisa, Petróleo Falando uma coisa, pô Essa sua mecânica todinha sabe quem é Petrícia Ó, limpa, limpa Só a Petrícia fala aí Limpa aí Agora você será Beijinhos Turquia Ó, ô JC Faz o seguinte Se entrega Fechou Exato Com os teus mano aí Tem quantos amigão aí dentro Manda a gatinha aí Respirar Tô respirando a mão Você que não tá respirando Porque você já sabe Que vai ficar sem respirar já já Só você botar a boca aqui pra fora Eita A Peppa vai te sufocar Você já sabe muito bem Como é que a gente resolve, gatona Ai gatinha Daqui a pouco a menina vai chorar Exato Vai ficar banguela Você é muito bom Vamos lá Como é que nós vai negociar A saída de vocês Dei de dentro Eu tô solteiro Tem uma gatinha aí pra me arrumar Ó, eu já fiquei sabendo Que a JC ficou viúva Quem divide e multiplica Né JC Então acho que nós tem que Nós tem que se dar uns pega aqui Fechou Então já se entrega Eu não preciso matar ninguém Sai todo mundo feliz E pronto Caraca, moleque Bigodinho Se eu me dá o bigode aqui Então nessa porta Pra ver se eu vou te encher de bala Vagabundo Bora Tá vendo? Eu sou a única que te dá valor Ai Ana Cracas Não é a hora Mulher De você que ele gasta Pô, na moral mesmo Na moral mesmo Tu fala que tu vai encher Pô, vordigalinha Para de falar Fino aí, vordigalinha Papo é reto feão Menor Tu é fanho, tu? Eu sou fano Sou fano Gagueja não, hein Tu falou que tu Emírito, e aí Os fano Imírito, e aí Os fano I, an, i Vamos conversar a vida Por favor É um cabo Essa putaria aqui Eu vou trazer a C4 Então eu vou raidar essa porta, hein, mano Ele vai ficar embaçado aqui, mano Menor, isso aqui é faixa de resolver Coral, vem aqui Coral, vem aqui Aqui, ó É, né Ela tem a chave mestre Melhor vocês saírem, hein Oi Coral, tá de bazuca aqui fora Sabe, tá no lugar que não pode tirar O que pegou, rapaziada? Quem chegou aqui, ó Quem foi que aplicou? Alguém tá tirando nos carros Fica agachado, para, para, para Tá tirando, Gugu? Ah, não tem nem como render ele, cara Deixa ele ficar no lugar ali, ó Ô, Petrícia, deixa ele entrar dentro do carro Vem pra esquerda aqui, deixa eu Me faz clover, Petrícia, pra esquerda Deixa ele entrar dentro do carro Deixa ele entrar dentro Não mata ele, não Matei, matei, matei Não, não, não mata Não dá pra, não dá pra render, não, dois Será? Da Petrícia? Ia, ele ia Ou no, esse carro que ele tava aqui, pô Vamos ver se ele entrar Tava pra render ele Ó, morreu até mais outro Junto com ele aqui, velho Matou esse Jota Mano, então Falta de atenção Porque, tipo assim 50 nega aqui dentro Ninguém fazendo contenção do lado de fora, tropa Cês tão de brincadeira, mano Sacanagem, né, velho? Já leva a FJ aqui no hospital Os olheiros, pega um carro aí Adianta gerar o que desmaiou Atividade, minha tropa Porra É deles? Ué Ah, mano, é porque aquele QG talvez nem é deles Libera esses caras aí, velho Nossa, olha, ele caiu Nossa Morreu três aqui dos nossos, rapaziada Já volta aí o carro aí Morreu dois Quem era o P1 dessa barbaridade aí, velho? Ah, sozinho não foi, né, CMK? M3 preto é eu Tem outro corpo aqui, Smoke Ih, caramba Me levaram pro limbo Não dá certo, não Ontem a gente tentou passar Quem aí tem que ir? Toma, toma, toma O bagulho é o seguinte Sou eu que tô aqui dentro Quer negociar? Não negocia Negocio com o fresco não, pai Não, não, não Tu quer negociar, a gente negocia Qual que vai ser o bagulho aí? Isso aí se entrega Simples Sete G3 Como é que é? Sete G3 Você tá pedindo G3 pra tu se entregar Você tá de brincadeira, né? Acredita? Tô Beleza Tô, ó Manda no pique Faz o seguinte Espera sentado Quem em pé vai cansar, fechou? Faz o seguinte Eu abro aqui Me manda sete cacá que eu abro Tá bom, então Vocês não querem matar eu? Tu sabe que é o HB Que eu invadi lá Eu levei sete Vamos conversar Tu me manda no máximo Esses cinco milhões aí Você falando que até me cansa Que essa vó de apito Tua pra perreta Não Pô, diabo de apito Eu tô com você aqui na moralzinha Me manda no pique 4643 Um, cinco, sete milhões aí Eu abro É, não é possível, mano Boa Pô, glória a Deus Alô Cara Tá Mano, pega a visão, meu chegado Tem uma porta aqui Como é que faz pra nós abrir ela? Não tem como Não tem como A gente não consegue, não Não consegue, né Não consegue Pô, Viguinha Tu é meu chegado Eu ia te entregar de 10 hoje, mano Acredita? Então, velho De verdade eu não consigo mesmo E agora? O que que nós faz? Passa uma dica aí, mano Pior que não Velho, literalmente Não tem como fazer, tá ligado? Não tem como Não tem Assim, eu não conheço, entendeu? Não conheço Como é que é feito, entendeu? O método, né? É, literalmente Entendeu? Tá, tá botou Isso aí realmente é porque eu não sei mesmo Tá botou Tá bom? Tchau Tá bom, valeu Tá bom, o que que é aí? Com o Com o Com o Viga Boa, só mandar trazer Que essa aqui vai ter que abrir Beijinhos Seguinte, nós pegamos a Mec E ela tá vindo aqui abrir a porta Pra nós não te matar Porque se ela abrir a porta A gente vai te matar A gente vai entrar aí quebrando tudo Pra gente não te matar Eu vou dar até a hora dela chegar Pra você sair Tu não sabe quem tá aqui Ô, vó de galinha Cala a boca aí, vó de galinha Seu fusão É seu Digança, filha da puta Tu tava falando Tu tava falando Agora em abobrinha aí Ô, bonitinho Ah, aqui vai levar bala Amigão Tu é mecânico ou pão no cu? Tu é mecânico, papé Tu é mecânico, vagabundo Tô achando que tu é bandido Ô, pão no cu Gente, ele me falou O máximo que tu vai fazer É tacar um pneu em nós, ô, Zé Ruela Tamo junto Tchau, gente É nóis Você mantém Você vai fazer choro Choro só Entra aqui Muito entretenimento Não, não Só não para com isso Não faz isso comigo não Por favor Eu faço a frente nessa porra Eu não quero fazer isso com a minha sobrinha não Tem mais de quatro Tremba lá na sobrinha Ô, Vini Ô, Vini Se nós pegar ela é tu Que vai matar ela Ficar com o negócio de sobrinha Pô, tá de patifaria no bagulho Ô, vagabundo Vai matar sim Se nós pegar tua mãe Teu pai, tua tia Teu irmão Teu cachorro Teu periquito Vai matar geral Fechou? Cala a boca, seu merda Você é um bosta Você é um mecânico Desgraçado Vai reparar carro Não tô nem brincando contigo, hein, Vini Eu vou pegar ela E quem vai matar ela é tu Não tô nem brincando Tem uma história que tu tem nessa... Sim, sim Ele já matou um filho Já matei filho Já matei filha Já matei quem foi Quem chegou lá Que foi tu 10 mil É o Pix 10 mil Tá trazendo já o mecânico aí, ML? Vem cá, a mina parou Nossa, a mina já tá no Pix 10 mil mesmo, gente É brincadeira, hein, mano Cês tão no 360... Exatamente, cês tão no 360 aí na cidade, rapaziada Mano, pode pegar onde for, véi Se tiver na praça Se tiver no hospital Pode pegar, mano Não tem ideia Todo mundo no 360, mano Papo reto Vou dar 10 minutos pra vocês encontrar um mecânico Eu quero um mecânico aqui e boa Não tem ideia Ô, vós de galinha Cala a boca aí, vós de galinha Vai cuidar dessa afirmose sua Vai fazer uma cirurgia Que você já tá na idade, já Vai cuidar dessa chota cheia de lá Ai, o dia só sonha comer uma chota dessa aqui Ah, sai fora Eita peste aí, pô Você enfia esse buraco aí numa esponjada do copo Ah, baixaria Ih, tá peste Se tua mãe pegar, tô falando baixaria Vós de galinha, ela vai te dar um tapão, hein Eu não falo desse pau cheio de queijo que você tem Nossa, calma, do seu pai Deixa eu te falar aqui, ó Queijo de galinha, pedoreto Eu quero te buscar aqui Eu continuo lá, eu vou Aham, positivo Mas não, é melhor eu ter do que tu aí Que nem tem, ô, Fimozinha Zé Ruela Quinta série Fala Amigo, você acha que eu vou ficar puto aí Tu com o maior sotaque de baia do caramba aí Falando, gaguejando Tá de brincadeira, né Brasília Brasília, tu da onde? Tá guatinga Tu é boy, moleque Na moral Aqui é cria do Itapuã, vagabundo Se eu te pegar Bota teu bigode no Itapuã Pra mim não ver se eu te encho de bala, Zé Ruela Os cria do PRN vai te encher de bala, menor Vai te estourar na bala, vagabundo Poxa, aqui é Taguatinga Tá de Taguatinga Tá de Taguatinga Pô, tu é cria, menor Ai meu Deus Petrícia, Petrícia Cria de Taguatinga querendo falar comigo Petrícia Para, para Vinha de Taguatinga Vinha de Taguatinga Ô, de Taguatinga, por favor Na tua cidade tem shopping, moleque Papa é reto, cala a boca aí, vagabundo Papa é reto e do bigode Viver na Celândia aqui, rapá Quer falar que o pônimo não, caralho Sua mãe, que bate que me chupa Tu deve achar que é bandido É isso aí mesmo, eu sou da feira mesmo Vivo na feira Vivo na feira de Goiânia Vai assim, média, salário médio De quem mora em Taguatinga Sete mil reais Quer pagar de bandido, Zé Ruela Tu é boicu, moleque Bancado pela mãe Servidora pública Servidora pública, valeu Você mora com seus pais, seu moleque Ah, mora com meu pai, o caralho Eu soube arrebado Tomar no seu cu, cara Dá-se fuder Se eu te pegar em Taguatinga, moleque Eu vou dar tanta porrada nessa tua cara Você tá com uma lata amassada Papo é reto Papo é reto é o que, rapá Tu vive nessa porra, caralho Tomar no cu, caralho Vá se fuder, meu irmão Ei, voz de apeto Você tá bravo, voz de apeto Calma aí, voz de apeto E não engrossa a voz, não E não engrossa a voz, não BK tá falando merda aí BK tá falando merda Mas me via aqui nessa porra do Cargopá Aí, Ligerinho Amanhã nós vai buscar esse maluco Fechou, Ligerinho Você tá nervoso Você tá nervoso Você tá parecendo o mesmo Eu tô falando Moleque, tu anda de metrô, moleque Nunca pegou o sete e meia quatro Lotado cinco horas da manhã, vagabundo Papo reto, menó Tu já foi pra escola de ônibus, tu? Não, de Uber Ah, de Uber Meu Deus do céu Tá de sacanagem Ô, beijinhos, Turquia, na moral Mano, na moral Se eu entrar aí, a parada vai ficar feia Beijinhos, Turquia Se eu entrar aí, o bagulho vai ficar feio Se eu entrar aí, o bagulho vai ficar feio Vive aqui passando com o carrinho direito Aqui falando merda Mas também, BK Tu cala só, porque tu vive nessa porra aqui também, tu, viu, rapá Nem vou em Taguatinga Nem vou em Taguatinga, Zé Ruela Taguatinga, pra mim, é cidade de Boicu, menó Ando em cidade de bandido Cabaço Beijinhos, Turquia Sai logo, beijinhos, Turquia Porque senão vou ter que trazer um mecânico aqui A parada não vai ficar legal Vamos lá, beijos, Turquia Eu quero saber qual é o seu preço Você vale quanto? Não vale bosta nenhuma Isso aí estão pagando pra entregar ela Tu não vale nada Tu é de Taguatinga Fique quieta Quero saber o preço da beijinhos, Turquia E o preço pra quê? Pra você sair daí, caralho Tem mais coisa pra fazer, filha Oxi Meu tempo é dinheiro Meu tempo é dinheiro Eu não vou sair daqui enquanto você não sair, porra Nem que esteja viva ou morta Tá bom, então Fica perdendo dinheiro Ou você morre aqui fora Ou você morre aqui fora É, eu sou de corrupção dessa coisa Beijinhos, Turquia Nós vai pegar um mecânico Não vai ficar legal pra você Eu tô te dando a opção de sair daí viva Beijinhos, Turquia A gente tá te dando a opção de morrer aqui fora Sem esse cheiro de polanguinho De fimose aí dentro Pela fudil Polanguinho JC, sai daí JC Mulher, deixa eu te explicar Você não conhece Itaguatinha, mulher Esse menino deve andar de vans E se achar bandido Por favor, sai daí de dentro Eu tô usando vans hoje Calma aí, foi triste Sacanagem, você tá mesmo Ninguém precisa saber que você tá de vans Mas papo reto De vans não Eu faço faculdade Entendeu? Qual faculdade vai agora, mulher? Esse cara é de faculdade particular Que tá de sacanagem, né, mano? Pô, papo reto, Beijinhos Porque esse cara tá pagando de vagabundo E de bandido Mói boy de condomínio Tá ligado? Mãe, servidora pública Tá ligado? Tirando o dinheiro do governo Mói pilantra Essa é a parada, fechou? É bom, não rouba mesmo de vocês Que pagam de puta aí Isso, nossa, mulher Que na moral Se eu te pego aqui em Brasília Eu te arrebento Eu te atropelo, mano Na moral Tô nem brincando É? Então brota Brota aqui na fazendinha No Itapampa Me... Você não te deixa de bala Manda a porra pra lá Que lá em cima Quer trombar? Manda a loque Tu não quer trombar? Nós se tromba Nós se tromba Moleque, tu tem 1,50 de altura Tu parece o Albara da França Tu acha que eu vou perder Meu tempo contigo, mano? Já me viu, tu? Tu acha que eu vou perder Meu tempo contigo? Tu parece o Albara, moleque? Chego, meu amigo É só o tapamento Que tu voa longe, magrinho Chora ele não Só tem osso Só tem osso Tu quer pagar de novo Chora Você para de falar Descambito dele Você não tem esse direito Cala a boca Eu já te falei Comendor de papel Você não viu Paredão Comendor de papel Ô, Gegê Ô, Gegê Ô, Gegê Menor Eu vou agrupar Eu vou agrupar Meus cria de Brasília Ô, Papai Reto Ô, Gegê Tu saiu Onde que tu morava Pra poder vir Vem cá Tu tá falando da cidade Por quê? Tu não é nem daqui Papai Reto Eu não sou Papai Reto Papai Reto Papai Reto Papai Reto Fala, Beijinhos Turquia Quer negociar? Vai se entregar? Ah, eu sou difícil Ela é minha amante Na verdade, entendeu? Não, é que eu dou uns pega nela De vez em quando Ela é minha amante Entendeu? Cara, eu tenho, tipo assim As fiéis, entendeu? As namoradas E as amantes As amantes Nas horas vagas Agora você se entrega Porque, mano Eu já tô me irritando Com esse cara E pra mim Sair da minha casa Aqui agora Pra ir na casa dele Arrebentar ele na porrada É daqui pra ali Se o seu fosse daí Eu já tinha pulado O muro da casa dele Tinha quebrado Na moral, moleque Tu não faz eu sair Da minha casa aqui agora Um ói, vinte da manhã Pra ir te arrebentar Não, mano Tu vai querer Que eu faça isso aí mesmo? Não quero ouvir mãe Chorando de madrugada não, hein Administradora do plano piloto A primeira oportunidade Vai correr embaixo Da sonha da mãe Pra eu pedir só É mesmo? Ana Cracas Se eu me entregar Ó, a gente Vamos fazer um negócio assim Ela tá falando contigo aqui, ó Ana Cracas Ah, lá vem Eu me entrego Se o Becate assumir Aí eu me entrego E aí, Becate? Que necessidade é essa aqui Você gosta de ser amante? Ela tá muito preocupada Não, Chia Não tem nada É porque ela seria amante Mas por que você quer Pronto que ele assumiu Ana Cracuda? Eu tô trocando live aqui Com vocês Ah, tá Entendi Não fala assim Eu vou lá Entendi Mas se eles assumirem Você pode se tornar amante S ou N Ou C, de com certeza Tem que ver pela minha Eu sou possessiva Eu sou surtada Beijinhos, tu que ia Sai daí Beijinhos, tu que eu já tô Ô, Ana Cracas Eu também não faço a barra Entendeu Papai reto Tu é puro Papai reto Não é papai reto não Seu burro Papai reto Que praga é um papai reto O que que é um papai reto? Ei, moleque Caraca, mano É, mano Esse cara tem 1,50 de altura Ele foi criado com o vó Ele ia de vã pra escola Me compre Ah, mãe Ih, segura a língua, hein Não, não, não Duque Ele tá falando papai reto aqui Duque, já tá cheio Só mesmo, só mesmo Eu vivo Eu vivo na porra do Rio O que que vai dar também? É isso mesmo, isso mesmo Isso mesmo Esse cara Ele usa os tapas pra ir pra escola Ele usa os tapas pra ir pra escola Certeza, certeza Papai reto Papai reto Papai reto Oxe, lá ele Que papo Ué, do nada Moleque 7 Brasília, Lardão Fica aí, moscano Olha que os crentes pegam bolado Tu vai ver, Lardão Fica aí Então, eu já falei Que herdeiro é isso É o Mado É o Mado Que herdeiro é isso Os ratinhos que ficam se escondendo Aquela tropa lá da racha Continua falando o Rio aí, seu lar Agora na moral, mano Na moral, meu parceiro Se você tá se escondendo aqui dentro de uma sala Eu nem imagino o que você vai fazer quando a gente te pegar aí fora Ixi, filhão, ixi Tenho medo de nada não, filhão Fica tranquilo O que você acha disso, zero? Papai reto Eu acho papai reto Eu já falei Quer o endereço? Já falei Aqui você tá se escondendo dentro dessa linha Moleque, tu mora com tua mãe com teu pai, vagabundo Moro, moro mesmo Minha mãe é administrador do Plano Piloto Fala o mesmo O que vai dar nessa porra também? Você, princesa Meu amor, você Não sou mecânica É a filha da Beijinhos Turquia Ela é da mecânica Porque ela é filha da Beijinhos Eu nem moro aqui Exatamente, na mecânica ninguém mora, né colega Tá bom, mas vem aqui pra porta Não é pra abrir essa porra Não é pra abrir essa leveraging É, é, é Gugu É Gugu É filha dela Você tá com Deus Mas eu não tenho A gente vai te estourar aqui Eu não sou mecânica Eu vi a mensagem da FJ já Eu não sou mecânica Deixa ela conversar com a mãe dela aí agora Um momento de silêncio para a família Ela tava lá no sequestro, ela Ô, bacana Fala aí com ela aí Você lembra de mim? Não lembra, vai te desmaiar, né? Então é o seguinte O pai morreu E tua mãe vai morrer Abre a porta, senão também vou te matar Eu não sou mecânica Rapaz, eu tô me estressando Beijinhos turquinha, eu vou matar a sua filha de novo Beijinhos turquinha Pronto, então se entrega Senão eu vou matar ela Eu vou matar ela Eu pode ter certeza que eu vou te matar Você com certeza eu te mato Então não saia, foda, se tá vendo aí Eu não tenho nada não Vambora Ela pode sair, mas eu vou ficar aqui dentro Eu morro na bala Se eu saio, eu vou morrer Se eu fico e eu morro, eu vou ficar aqui dentro aí Eu vou estourar isso Não é fresco, moleque Beijinhos turquinha Beijinhos turquinha Beijinhos turquinha Não, pode falar Vem aqui, ô mãe Vai não, vai não Vai não, mãe Fica aí Vai não, mãe Fica aí Ele anda com joga no pezinho de cindirela Eu não sei, eu não sei Eu tô com o doutor ali Calado, menino Não troca ideia com esse cara não Que ele vai pra escola e leva lancheira Vem cá, menina Fala com a sua mãe, fala Fala que nós vai te matar Deixa eles conversarem Deixa elas conversarem Eles querem que eu abra a porta Mas eu não sou mecânica Não, nós vai te matar Nós vai te matar Então pronto Ou você abre a porta, Jess Ou nós mata ela Tá, o problema é seu Ela não está com sua filha Nós vai matar ela Cara, mas Tô me estressando já Eu tava desmaiada O problema é seu Eu nem lembro de vocês A mecânica não pode pegar aqui dentro Mas tá tendo trocação de tiro aqui todo dia Acho que eu morro mais dentro dessa mecânica Do que fora dela Tá de sacanagem, né? Morrer tu já morre direto Ai, moleque Não vou nem te responder É o papo reto falando aí Papo reto Cadê o papo reto? O sete, o gabizinho Não, meia palavra chegou Fala aí meia palavra Mano, eu vou dar um tiro no pé dela Fechou, Jess? Não, não, não Eu espero que você chora, menina Vai Toma Vai, não faz nem barulhinho E aí, não sente dor não, é? Você tomou um tiro no pé Não sente dor não? Nossa, que vergonha Lascou Vergonhoso Vamos lá, Jess Se o pé tá anestesiado, imagina o resto A gente vai te deixar viva A gente já te falou Vai, conversa com a sua mãe aí Não, eu sou do caminho Vem com essa da polícia Quantos filhos dela tem aí dentro? A Jess deve estar carente Não é possível Porque o tanto difícil Que essa minha mãe é E é filho, e é tio, e é prima É sobrinho, é avô, é pai Pô, pelo amor de Deus, né? Achei que metade da cidade era do Bop É da família da Jess Vai, menina Vou ter que te matar Vou ter que te matar É, eu mesmo, eu mesmo Tá incentivando a mãe a se entregar Gostei, moça E o beijinho surquia Pô, Pepe Ajuda a sua filha aí Oi Eu acho que ela tá... Amiga, eu chamo... Isso aqui é um assalto, vai Opa, fala Assalto de quem? Aqui? Oi? Passa o número do celular Tá, eu quero que minha filha saia daí Eu quero ela sair Tá, e a gente quer que você saia daqui também, Jess Vai Tá bom Abre a porta Solta ela aí Coiseada, todo mundo em atento aí, mano Ela vai se entregar Tá, a tua filha tá aqui Fica de boa A tua filha tá aqui Tá salva, certo? Inclusive, você vai ser minha nova... Como é que diz? Sogra Pai, eu vou sair daqui E ela vai ficar viva Não, novinha Ela vai ficar viva, tá suave Ela disse que depois daqui nós vai se dar uns pega Então já sai aí Eu não falei nada disso Falou sim, que houve Ela viu agora, beijos, Turquia O que é essa menina, pai? Vai, beijinho, Turquia Abre a porta E você sai com a mão pra cabeça É a Pinkett Angel, Angel, isso aí mesmo Angel? É Bora, beijos, Turquia Pode sair Só você, com a mão na cabeça Só você, com a mão na cabeça Você sai daqui Já saiu Já saiu Aham Ô mulher, é pra ficar pra cá, ué Tá de sacanagem Pronto, você saiu, tranquilo Mataram a mulher, véi Meu Deus do céu Não sei quem matou ela Os caras, os caras Os caras, os caras Sai, sai, sai Tem vivo, tem vivo, tem vivo Tem vivo, tem vivo, tem vivo Vai, vai, vai Tem uma bola Vem, é aqui dentro Pode ir, entra rolando Mataram a Jazz, véi Matei, matei Matei, matei, matei outro Boa Boa, acabou Acabou, acabou, acabou Viu aí Ah, mas aí Viu aí Agora matou a mulher, né Fazer o quê? Mano, mas por que que matou a mulher, meu Deus? O que que é isso, velho? Acho que deram o TK Eu acho que foi eu Ou se não foi alguém lá de dentro Eu vou até vir aqui O que é triste? Tu é mais cânico, cara Por que que você quer farpar, irmão? E aí, Zé, o que que a gente faz pra lá? Ah, mano, é só isso aí A gente risolva e boa, tá ligado? O que que é isso, viado? Cadê o peidão? Eu tenho o que fazer, mano Matou já, véi Matou Tá aqui, ó Aqui comigo, aqui comigo O cara que leva a lancharinha Não pode, tá ligado, galera? É uma regra do servidor Se, tipo, você mata a pessoa Você não pode reviver ela pra É... Não pode reviver ela pra, tipo Fazer um bagulho Cadê o peidão? Reviver pra cobrar a pessoa Já cobrou, entendeu? Nós já matou ela, então Essa daqui, o que que vai fazer com ela? Cara, não tem... Essa aqui... E aí, menina? Quanto você dá pela sua vida aí? Cara, eu já... Eu não moro aqui Mas, gente, pra começar O seu número de telefone Vai O quê? O número de telefone Eu não tenho telefone Ah, não seja por isso Eu te dou um aqui agora Mas é o gemelo aí Ó, já ganhou o Mimos, já Hã? É porque eu tô com... Com susto Eu tô com... Eu queria algo de comer Não, tropa Matou, matou, acontece, mano Não tem que dar hate em ninguém, não Vai E já vê quanto tem na conta bancária aí, colega Eu não tenho nada Você não tem nada Eu não tenho Revista ela aí, Petri Você vê o que que ela tem Eu não tenho nada Nada Não tem nada Tu não sabe de nada Não tem nada Eu acordei enorme Ela acordou no HP Eu queria muito que ela lembrasse, viu Porque ela tava tão valentona para mim Sem nada Ela tava, ela tava a coisa mais bonitinha Você tinha que ver, Google Nem parece a mesma pessoa Eu vi mesmo Doi de cabeça Doi de cabeça, né Ah, agora é doi de cabeça É doido, né Ô, malucona Dá essa ideia Doi de cabeça Qual o número aí, ô, gracinha Ah, eu não vou Pelo menos o número eu vou ganhar, né Tropa Já não tem mais o que fazer aqui Eu queria te soltar, velho Ele gosta de uma ruiva Esse cara aí Pronto Vai, pega o número aí Aproveita e manda mensagem 157, 157 Ai, caralho Muito bom Você acha que eu vou sair dessa trocação aqui sem ganhar nada, né, besta? Vê o celular dela aí, Pepe Porque eu acho que ela tá conversando demais aí Caralho, aqui é um pocket, é? É, ele tá travando O que é isso aqui? Ô, é o iPhone 12 aí, ô, mulher O que que você tá falando aqui? É, só pra você adicionar o número dele, né Pra ele do WhatsApp, não É, mas o iPhone dele aí tá travando, entendeu? Não, 57, 57 Pode salvar como a morda Pronto Hugo Salvou como a morda, não Não, pode salvar como o Hugo O gostoso É meu aqui Eu não consigo, eu não consigo É o seguinte, novinha Nós vamos fazer uma fatura aí de 300 mil aí pra você pagar, fechou? Não adianta fazer Eu não moro aqui, não adianta fazer Eu não tenho dinheiro Na hora de fazer gracinha com os outros É Na hora de sequestrar Pois é Sai lá da casa do caralho Na hora de sequestrar Você vem pra cá, né É Engraçado, meu Não lembro Pode fazer uma fatura aí E descruza o braço, vai Pô, ela parece carralinha, fiado Descruza o braço, colega Igualzinha Pode mandar uma fatura pra ela aí, dois Sabe fazer? É tua irmã? Arranha? Eu sei Arranha tua irmã? É E família Coragem Que família, viu meus amigos? Essa família aí tá des... Pô Balanceada Fez aí a fatura? Pode fazer, 300 mil aí Oito, dois, cinco Ó, oito, dois, cinco Oito, dois, cinco Não manda aqui não, é? A razão será bem justo, Turquinha Criar fatura, ó Não tem dinheiro Nada, não seja por isso Depois você paga E eu vou te dar até amanhã, tá, bebê? Porque eu tenho o seu nome É Eu me lembro de uma frase que ela disse pra mim Petrícia, vai cedo Você lembra? Ela falou assim, Gugu Um milhão Não, um milhão e setecentos você tem que pagar Pede cem mil pra cada membro da sua família Que você consegue pagar Ela falou com essas palavras, Gugu Isso Boa Pede pro Taste Isso Só naquela salinha ali tinha três filhos dela Você fora Vini e Sobri Tá bom, nós vai embora E boa, boa sorte aí pra vocês Tem até amanhã pra pagar esse dinheiro, tá? Valeu É, isso mesmo E não discute não Nossa, não dá meu celular aí, Tia Bora A mochila não abre Olha que desgramada Não seja por isso que a Petrícia tira Vem cá, Petrícia Tira aqui, já que a mochila não abre Ela roubou um celular Roubou um celular Ela tá passando um fome Tá muito passando fome, moça Pelo amor de Deus Ei, amiga, tá passando dificuldade, é? Tá passando dificuldade, é? Que isso Sua família é muito grande Que isso, moça Não, pelo amor de Deus A hora que o Taste vai fazer uma ceia de Natal É 20 pessoas Sai fora Bora, Marco Bora, Deus Bora aí Eu acho que o carro Ah, tá de boa Imagina essa praga sacada E bater a banho Ah, é blindado isso aqui, tá, pai É bosta Não é não? Sem vidro, não Era pra ser Era pra ser, né Pra mim tá com todos os vidros, filho Pra mim tá sempre na frente Também era, né? Pois é, a Silvia do 5K A Silvia do 5K também era Ontem eu tomei uma tela e bem Entendi foi nada, menino Que foi lei Com o que foi lei? Amém.